Muito bem, mais um dia começando aqui na Keller Preparações, hoje é dia de colocar o carro no dinamômetro, começar essa parte de acerto, explica um negócio para o pessoal, normalmente os carros que você faz, você anda na rua, faz toda a parte de baixa e tal, vai para o dinamômetro para acertar alto, nesse carro você vai fazer o contrário, você não andou com ele na rua ainda, você vai para o dinamômetro para depois fazer o acerto na rua, explica um pouquinho isso. Faço ao contrário desses motores aspirados, nem mais quando tem 4 borbonetas, porque a gente tem uma deficiência de vácuo muito grande, então se eu fizer primeiro na rua, quando eu for fazer pé no fundo para valer, às vezes eu estrago tudo que eu já fiz na rua, então eu prefiro fazer primeiro tudo que é pé no fundo, tudo que é carga total né, primeiro, eu faço a intermediária no dinamômetro mais ou menos, venho subindo e faço carga total, depois eu faço a parte de andar na rua, ficar direitinho para ficar lisinho, porque o que acontece, você sai com um carro desse, você aperta um pouquinho o acelerador, já correu para o zero do vácuo, já é vácuo total, então se eu vou começar a fazer na rua e vim colocando bastante mistura para lá em cima alimentar, que é o que a gente costuma fazer, de baixa não dá para andar com o carro mais, acabou o carro, então eu faço no dinamômetro, porque eu vou fazendo até um certo ponto, eu venho usando só a parte de vaca, esse recurso, depois eu venho mexendo por rotação, tem que fazer um acerto nas duas partes né, é um pouco diferente de um carro respirado com coletor original, é mais simples de fazer, ou um carro tubo também, é bem mais simples de acertar, esses carros são bem mais chatos de fazer, para conseguir andar na rua, quando a gente faz, só pensando em pista, aí beleza, tem que trabalhar em alta, não me importa se até 2000 ele é limpo, se não é limpo, eu não vou usar mesmo, agora aqui eu preciso usar, então tem que ficar lisinho, é pior de fazer, legal, então vamos lá então, por isso que eu faço ao contrário, bora então, bora ter trabalho então, vamos lá, ó, a gente chegou aqui na Dinos Race, aqui em São Bernardo do Campo, está posicionando o carro, o Du está fazendo uma parte de acerto da marcha lenta, primeiras curvas de acerto de ponto, para aí então, começar a colocar o carro em movimento, o cara quando quer agradar o cliente, ele põe até camiseta GLR nos Estados Unidos, mas o que eu quero saber, vai colocar a luva nova, a primeira que eu peguei com essa daqui, é essa, vai pôr até luva nova, vocês vão ver, aí está pedindo demais também, passou cavé, luva nova, a Demira aqui da Dinos Race, com a gente sempre aqui, com o dinamômetro aqui em São Bernardo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Uma coisa interessante do Keller é que nessas primeiras passadas, ele não está nem usando o dinamômetro como instrumento de medição de potência. Ele vai passando o carro no rolo e acompanhando principalmente todo o datalogra que tem na FT450. Por quê? Porque a potência nesse momento não é importante. O carro tem que estar alimentando direitinho, tem que estar com o ponto direitinho. E aí ele vai começar a ver a curva de potência e torque para ver o que às vezes dá para fazer para melhorar o carro em algumas faixas de rotação. Mas o principal é fazer o carro funcionar direitinho. O carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho. O carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho. O carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho. E os quatro copos de borboleta. Então é uma receita com uma parte de baixo assim, bem diferente do normal e a parte de cabeçote bem conservadora, usando o alumínio original com comando. E já vieram aí 172 cavalos. É potência pra caramba, pensando que a gente está falando de um 2.08 válvulas. O carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho. O carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho, tem que estar com o carro funcionar direitinho. E aí Quando terminamos aqui, essa primeira fase do projeto, conta aí tuas primeiras impressões sobre o motor. Acho que ficou legal, a potência é boa, para um motor que não tem cabeçote, que esse cabeçote ainda é original, só tem comando, acho que ficou dentro daquilo que eu imaginava. Acho que se tivesse um cabeçote legal, a gente já passaria 200 cavalos, que era o intuito, né? 200 e pouco, que é o que desse motor deve atingir, não muito mais que isso. Basicamente, o pessoal entendeu, é um cabeçote 2.0 que está nesse carro? Original, Santana 2.0. Com válvula de admissão e escape tamanho? Tudo original, tudo original. Só tem um comando mais bravo um pouquinho e um joguinho de mola mais forte, só isso. Para suportar um pouquinho de reação. Tem vantagem em usar um cabeçote que não foi, vamos dizer, retrabalhado duto e tal, ele é mais resistente para aplicação ou não necessariamente? Não, não necessariamente não. Não montei com cabeçote melhor porque eu não tinha no momento, demora um pouco para a gente fazer um cabeçote legal, aí eu pistei para montar com o que dava mais rápido. A gente precisa lembrar que a gente fez esse projeto inteiro, do começo da compra do carro até o dia de hoje, em menos de dois meses. Então, foi de fato uma loucura, mas dá para dizer que a gente já tem uma potência legal, principalmente para a proposta que é, que é andar em circuito. Sim, bem legal. Vou mostrar, pessoal. Bom, então essa foi a última curva, potência máxima de 177 cavalos e um torque de 23 quilos. Uma coisa que chama atenção para mim, eu não sei para você, é a faixa de potência que ficou o motor. A faixa ficou boa, ficou uma faixa bem grande de potência, se você for olhar a faixa de potência, a gente tem uns 2.000 de potência útil, né? É. E o legal é que é uma faixa de rotação que a gente vai usar. 5x7, vai valer. Na minha cabeça, a gente vai usar de 4x700 até 7, toda hora. Daqui até... Para cima. Porque pegou o motor, a gente tem maior faixa. Onde ele tem de 160 cavalos, vamos dizer, para cima. É, de 160 e 170 cavalos o tempo todo. Bem legal vai ficar. E o torque também, ele sustenta, né? Ele vem caindo, obviamente, um pouquinho. Mas também tem um pico de torque. É, mas o legal é que se em curvas de rotação mais baixa, que vai cair nesta faixa aqui, é o maior torque, né? Então fica legal o carro. Teoricamente, é um carro que vai ter força, assim, para saída de curva, subida, de junção, vamos dizer. E outra coisa que dá para a gente ver é que é uma base de um motor, que amanhã ou depois, se a gente quiser, evoluir, vamos dizer, em 8 válvulas. Dá para trabalhar, fazer um cabeçote. Bem legal, ele vai dar um resultado bem legal. A parte de baixo do motor é bem legal. Para ter essa potência com essa parte de baixo, é bem legal. Lembrando que é um virabrequim pequeno, né? É um virabrequim de 1.8, né? Com os pistões maiores. Com pistões maiores, para chegar nessa razão de 2.0, né? E dá para ver que ele tem bem mais potência, obviamente, do que um 2.0 original. E é um comando que não é um comando muito forte, é um comando abaixo dos 300 graus ainda. De duração. Então tem margem, vamos dizer, para comando e para cabeçote, se assim a gente quiser evoluir o projeto. Eu acho que a primeira coisa, e talvez mais importante agora, é andar. Andar, andar para sentir como é que está ficando. Andar, ver o comportamento do carro, e aí a gente pensa se a gente vai evoluir ou curtir bastante com essa receita. E vocês, obviamente, que vão acompanhar tudo por aí. Beleza? Beleza. Obrigado, agora terminamos a parte na rua. Isso, agora terminamos a parte na rua e poupangá. E aí a gente vai andar em Interlagos com ele. Vamos ver, tá bom? Valeu, todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos, valeu, Du. Valeu, pessoal. Valeu, doutor, valeu. Tchau. Tchau.